Fala galera do Youtube! Mauzebu, Final Fantasy 9, Excalibur 2 Vamos que vamos! Galera, seguinte, no vídeo anterior fizemos a primeira parte, a Alexandria completa E agora vamos fazer a apresentação de teatro Uma coisa importante Neste detonado da Excalibur 2, eu não vou fazer os mil pulos Por que não? Porque pra fazer os mil pulos a gente gasta 17 minutos E 17 minutos para quem não está passando os vídeos é muito tempo Como não ganha nenhum equipamento, não ganha nada que vá nos ajudar em alguma coisa do jogo É simplesmente uma conquista de você ter os mil pulos Eu vou deixar de lado em pró de ter todos os vídeos E mostrar pra vocês que dá pra chegar no final sem pular nenhum vídeo Então eu não vejo problema em perder Se você quiser, agora é a hora de fazer isso Nós estamos salvos na capela Sai da capela, vai lá, pula mil vezes Volta, salva de novo E depois continua Tá? Não é uma tarefa muito fácil, tenho certeza disso Mas eu tranquilamente abro mão Porque não vai influenciar em nenhuma equipe Em nada do game Tá bom galera? Então é isso E agora vamos embora Para a segunda parte Deu load galera Como eu falei pra vocês Usar o save pra começar a próxima etapa Começou Partiu Parte já sobe a escadinha aqui Sem muito mistério Vamos atrás do punk Fala com ele Passa a tela Vambora Vai passando a tela e vai indo pra frente Sem mistério aqui Galera, uma coisa importante Já vou falando enquanto isso Agora Nós vamos ter que fazer a apresentação de teatro E ó Vai indo pra esquerda aqui Sem problema E agora na apresentação de teatro Galera Você tem que ser perfeito Tem que agradar os nobres E tem que agradar a rainha Ó Pulei aqui Pega o item Tá? E vamos embora Pega o 29 Gil Continua aqui pra frente Já continuou a falar Vai, esqueci o nome Eu sei Ah, meu nome é Vivi Ok Galera, então Tem que ser perfeito Na apresentação de teatro Nós vamos precisar Ter os 10 mil gils Tá? É Pra poder fazer o Perfect Game Senão não vai ter dinheiro Ó Não esquece o item aqui 63 Gil Vamos ver o caminho que eu tô fazendo Vamos voltar aqui Vamos subir aqui na escadinha E vamos lá pro fundo Agora pegar o outro Dinheiro que tem ali Então galera Ó Não esquece É De Que a gente vai ter que fazer Perfeito No Prestação de teatro Pra pegar os 10 mil de dinheiro Não tem jeito Ó Vai fazendo o caminho aqui Vamos indo pro fundo Porque esse 10 mil de dinheiro É que vai nos permitir Ter os itens Que nós vamos precisar ter Pra poder Inclusive Tá level 1 Então Se prepare Porque vai ter que fazer isso Várias vezes E não pulo E não pulo Não pulo Não pulo Você tem ali Não pulo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tal, deixa eu ver, bom Zidane, ajuda a nós cara, preciso acelerar isso aqui É, curra Tá passando, galera, vocês estão vendo que boa parte do detonado é assim, ó, uma coisa difícil e passa, 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 passa o tempo todo assim, então não tem jeito, então a gente tem que ir passando, é texto pra caramba mesmo, e é bom que a gente vai ver a história do Farofontas 9 de novo, que não custa nada, né, não custa nada, Danuzorn, Thorne de novo Vamos correr, correr, nós vamos Sua majestade, rainha, precisamos Legal que eu não tava jogando nessa, nessa tradução no começo do outro detonado, né, então tô vendo como que tá, dá pra ler uns, algumas pequenas partes Vamos lá, rainha Bray, indivisa aí Ok, capitão, é o Stainer, só aceita E é isso, bom galera, agora a gente vai tá com o Stainer E sentiu Onde está todo mundo Mas vamos ter que achar os guardas deles Bom, pegou agora, a gente pode andar, volta aqui, vamos falar com a rainha Bray, vamos pegar nossa Moonstone Antes da gente continuar Vem aqui, fala com a rainha Beleza, Moonstone Vamos voltar Agora a gente vai lá no Mogli Vem, desce, contorna aqui, vamos aqui, entra aqui Fala com o Mogli Mogli Entrega a carta Beleza E salva Agora salva o jogo E é isso, galera Bom, vai salvar Vai acabar essa parte Vamos ver quanto tempo eu fiz Tinha feito 23 e 11 Foi pra 23 e 14 Bom, perdi 3 segundos, não tem problema Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma parte Não é tão difícil assim Mas tem a questão de treinar De treinar a parte do teatro Passei de quarta tentativa Coloquem aí nos comentários Se vocês demoraram muito pra passar Espero que vocês consigam rápido E nos vemos no próximo vídeo Valeu Muito obrigado por ter assistido Até a próxima E tchau, galera E tchau, tchau 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 Obrigado.